Boa tarde pessoas, esse vídeo eu vou postar ele quinta-feira, porque amanhã eu vou postar o que eu já gravei, um vídeo que eu comento os comentários de um dos vídeos meu no canal. E esse vídeo vai ser uma análise, o que é ser professor e início de carreira no Brasil? Ser professor no início de carreira é encontrar eles de dificuldade, é encontrar pessoas dizendo por que você continua querendo ser professor, trabalha em outra coisa, você é inteligente, você deveria trabalhar em outra coisa, mas não enxergo que o que eu sou preparado é para ser professor. E o erro dos professores, principalmente dos professores, já com longa carreira, é perder a chama do idealismo que cada professor que se forma tem. Idealismo da mudança, plantar a sementinha da mudança em cada aluno e aluna que passa por vocês, eu por exemplo, eu tenho pouca experiência no que tange a licenciatura, eu trabalhei apenas dois colégios, o primeiro é no governo, um conveniado chamado Evangelica Maranata, que infelizmente foi poucos meses, mas eu deixei, eu tive grandes lembranças da turminha e da própria direção do Evangelica Maranata. E o segundo foi o colégio João da Costa Carvalho, que eu tive grandes lembranças, tive algumas dores de cabeça com algumas pessoas, mas isso eu já relevei, já passado é passado. E também ser professor é ser um estudante, não só para administrar aulas, mas para fazer concursos públicos. concursos esses que, infelizmente, eu dei uma rata nesse último concurso da Prefeitura de Goiânia, que era para historiador, eu coloquei na prova da redação, que era sobre educação. Por que a educação não melhora? Aí eu coloquei lá, assim, a ideia principal. A educação não melhora, porque a grande maioria dos políticos não vale nada. E é de interesse deles que a população fique alienada, sem conhecimento algum, porque um povo sem conhecimento é um povo vítima das pessoas de caráter duvidoso, como é o nosso país atualmente, né? Ser professor é tentar despertar uma chama de mudança. É uma chama é essa que está cada dia mais difícil de ocorrer, por exemplo, com esses elementos de escola sem partido, essas coisas defendidas por esses grupos, né? Vamos dizer assim, ser professor, hoje em dia, é ser obrigado a passar aluno sem saber nada, que o sistema educacional não quer qualidade, que é número. E é isso que eu luto contra. A pessoa tem que passar por uma educação básica e ter um ensino crítico, que ele possa criticar tudo que refere-se à sociedade, ser um profissional de qualidade e ser um cidadão informado e participativo. Isso é o que eu vejo que é o papel do professor. Espero que todos gostem desse vídeo, comentem aí, se há algum professor que queira compartilhar a experiência, dê o joinha, dê o joinha, comente, compartilhe, aperte os sininhos das notificações, inscreva-se no meu canal e falou. Tchau, tchau.